Quando o prefeito não assume essa responsabilidade da segurança, nós vemos o caos que nós vivemos. Ah, Rogério, por que você está dizendo isso? O grande case de sucesso, Nova Iorque. Eu ia falar de errar. Nova Iorque, é o que está na mídia, todo mundo vê, mas tem outros, cara. Em todos os países do mundo, todas as cidades grandes do mundo que resolveram o seu problema de segurança, o prefeito começou a tomar rédea da situação. É ir além da segurança do prefeito, da municipal, ser só troca de luz, troca de poda de árvore. Não é só isso. Óbvio, iluminação também, conservação também, saúde também, educação também é óbvio. Ninguém aqui é leviando de falar que segurança é apenas polícia na rua. Ninguém aqui é louco de falar isso. Como querem falar, ah, não, o cara acha que não. Lógico, nós temos que mudar a educação, geração de emprego, geração de renda. Isso faz parte, óbvio. Mas polícia é fundamental. E polícia não é só polícia estadual, não. Você vai nas cidades americanas, você tem a polícia municipal, que cuida daquele crime de baixo potencial ofensivo. Você tem as polícias estaduais, que cuidam daquele potencial maior. E a polícia federal, que cuida dos crimes federais, como tráfico de drogas, tráfico de armas. Vamos agora para essa realidade do Rio de Janeiro. O que nós enfrentamos hoje no Rio de Janeiro? Qual é a realidade disso? Primeiro, a guarda municipal do Rio de Janeiro está destruída. Hoje, são menos de 5 mil homens na ativa. Deveriam ser 14 mil. São menos de 5 mil homens na ativa. Envelhecida, porque o último concurso foi de 2012. E nem a vacância, ele não completou sequer a vacância do concurso. Isso é fraude. Eu, por exemplo, entendo o Ministério Público, para que o Ministério Público intervisse nisso. Porque nem a vacância, o número de vagas, ele chamou. Ou seja, um desrespeito com o concursado e com a cidade, porque tem menos homens da guarda municipal na rua. Então, é uma guarda envelhecida e, infelizmente, desviada de função. O que nós temos hoje é a guarda municipal mais interessada em multar carro. Fala, não, Rogério, você está exagerando. Eu não estou, não. Infelizmente, não é culpa da guarda, é culpa do comando. Primeiro que eu vi uma cena lamentável, triste de ver, que foi o comandante-geral da guarda municipal do Rio de Janeiro, o comandante-geral da guarda municipal do Rio de Janeiro, andando na cadegue, com um boto desse aqui, do número do prefeito, entregando papel como se fosse um panfleteiro. Isso é um desrespeito com ele, porque ele está ali obrigado, é óbvio, porque ele tem um salário que não condiz com o resto dos colegas dele, de farda, porque o plano de cargos e salários da guarda municipal é uma covardia, é em Y, então você tem alguns ganhando R$ 50 mil, e a maioria ganhando R$ 3 mil, sem estrutura, com tique de alimentação de R$ 12 mil. Nessa covardia, o cara entregando papel, meu amigo, isso é um desrespeito, é a mesma coisa que o comandante-geral da PM, mesmo que de férias, fique entregando o papel do governador numa campanha. Isso é um tapa na cara do servidor, isso é um tapa na cara da corporação, e isso é um tapa na cara do contribuinte, que tem medo de ir para a rua, porque não sabe se vai tomar um tiro na cara e ver o comandante-geral da Força de Segurança Municipal servindo de panfleteiro do atual prefeito, pagos com nossos salários. É um panfleteiro que custou R$ 55 mil aos cofres públicos. É isso que nós vemos, é uma vergonha. Então nós temos um déficit. Está falando que a guarda municipal até interrompeu o raciocínio, não está proposto, está sim. O prefeito Eduardo Paes, esse que estava panfletando, botou o guarda municipal no alto de uma passarela, da Avenida Brasil, num sol de 50 graus, num policial desarmado, perto de comunidade, com talionário de multa, multando quem estava passando na via seletiva do BRT. Meu amigo, olha só. Qual é a cidade de hoje em dia que coloca um cara no sol de 50 graus do Rio de Janeiro, em 50 é 50 mesmo? Não é 50 arredondando, não. Não é 50 arredondando, não. Talvez 52, é diminuindo, arredondando para baixo. Seja 52. Para multar, bota radar, cara. Hoje em dia, a PM tem que tratar do som alto, da briga de vizinho, do bate-carteira na rua, do roubo de carro e subir o morro para enfrentar vagabundo e marginal de fuzil. Cara, não tem como a corporação não estar sobrecarregada, cara. Se nós tivéssemos uma polícia municipal, ou seja, uma guarda municipal, que atuasse para defender a população treinada, valorizada, armada, na rua, aquele crime de menor potencial ofensivo, que é o cara que está... Dois caras que estão numa moto que vão roubar a carteira de uma pessoa. Ou rouba, às vezes, de carro ali, de pistola. O crime de menor potencial. Não estou falando... Ninguém aqui está falando que a guarda municipal vai subir o morro, cara. Isso é inviável. Não é para isso. Ela não foi feita para isso. Todas as grandes capitais, todas as capitais do Brasil, exceto as que Recife, Macapá e Rio de Janeiro, não armaram sua guarda. E não capacitaram sua guarda. Eu sou autor do projeto de lei na Câmara de Vereadores que permite que a guarda municipal seja armada. A população precisa se proteger. Então, o que nós temos em relação à segurança é uma vergonha. Gostou desse corte? Então, vem ver o episódio completo, que está sensacional. É só clicar aqui em cima. Agora você se inscreve e curte clicando aqui embaixo. Tamo junto.